O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Ciência de hoje continua a falar sobre as pesquisas do grupo Aquatoxy. Vamos entender mais sobre os micropoluentes que estão cada vez mais presentes no ambiente aquático e trazem riscos à saúde. O Ciência está no ar! O Ciência está no ar! Tanto que no nosso corpo ela representa 70% do que somos. Sem alimentos uma pessoa viveria por semanas, mas sem água ela morreria em 5 dias. E mesmo com tanta importância, ainda assim não cuidamos dela como deveríamos. E uma das principais causas de poluição são as cidades. A gente acha que a indústria é que polui mais. Muitas vezes não. Muitas vezes a cidade é pior. Porque na cidade você tem um descontrole do que vai para a água. Diferente da indústria. A indústria tem aquilo e muitas indústrias tem estação de tratamento, estação de decantação. Antes de ir para a água o dejeto dela. Na cidade não. Então a maior parte das cidades não tem esse tratamento de esgoto. E o que vai para a água muitas vezes são produtos químicos extremamente fortes, extremamente perigosos. Na Europa e nos Estados Unidos, desde a década de 1980, há uma preocupação com a qualidade da água. Não na questão da pureza, já que a água potável é da mais alta qualidade comparada à água mineral. Mas sim a presença de substâncias que não podem ser removidas da água pelo tratamento convencional. Pesquisas laboratoriais constataram que águas de rios, aparentemente livres de contaminação, tinham pequenas quantidades de poluentes que vinham de medicamentos, produtos de beleza, higiene pessoal e limpeza, derivados do petróleo e da nanotecnologia. Temos todas as indústrias, os influentes das indústrias, nós temos os esgotos domésticos, nós temos várias fontes poluidoras dos corpos hídricos. Tem a parte da veterinária, que às vezes também esquece os animais, os animais são tratados com alguns medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, anti-parasitários, e isso também sai pelas fezes, pelas urinas dos animais. E às vezes através da chuva, elas são carreadas para a água, tem o problema da agricultura. Então são várias fontes poluidoras da água. Os produtos químicos que você usa na sua casa, por exemplo, para fazer uma faxina, para fazer uma limpeza, são extremamente perigosos, são tóxicos, muito tóxicos. E isso, as pessoas não pensam nisso. Você vai lá e fala assim, ah, eu vou usar aquele produto X daquela marca Y, que é forte. Sim, mas você está pondo na água que vai para o rio, e depois essa água vai ter que ser tratada para você tomar. E muitas vezes não é retirado. Então a maior parte dos produtos não são retirados da água. Então é um problema sério isso. No Brasil, o nosso tratamento de água consegue eliminar várias substâncias patológicas e tóxicas. Devido aos efluentes domésticos e industriais, a água precisa passar por tratamento químico antes de chegar às nossas torneiras. Quanto mais suja a água, mais caro para purificá-la. Durante a Semana da Água, em março deste ano, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente fez uma proposta de desenvolvimento de tecnologias para o acompanhamento da água destinada ao consumo humano. Um dos objetivos é retirar da água a micropoluição. E o problema é o tratamento de água. O tratamento de água não retira, ou retira uma parte dessas substâncias. Então a gente não tem o conhecimento do que está vindo realmente para a água. Nós tivemos um mestrado de uma aluna minha, que ela trabalhou com o que sai dos laboratórios de pesquisa, dos laboratórios de aula prática da engenharia de alimentos. Então ela pegou todo esse esgoto, mas só dos laboratórios, não esgoto orgânico. Seria esgoto químico. Então nós pegamos ele antes do tratamento e pós-tratamento, a mesma água. E foi feito o ensaio antes de tratado e pós-tratado. E, para nossa surpresa, o pós-tratado estava tão ruim ou até pior do que o antes do tratamento. Na parte de genética. Por quê? Porque existem produtos que são utilizados para flocular, ou seja, para agregar as partículas maiores, para depositar. Produtos para limpar a água, para deixar a água mais limpinha. Tudo isso que são produtos químicos e são produtos químicos muitas vezes muito perigosos. Então um que é altamente utilizado é o sulfato de alumínio. E o sulfato de alumínio é muito tóxico. Ele é genotóxico e ele é neurotóxico. Então existe toda uma pesquisa em cima de alumínio, demonstrando que ele quebra as células neurais. Destrói as células nervosas. E já tem linhas de pesquisa estudando o aumento, a incidência maior de Alzheimer. Principalmente por causa do uso muito grande do alumínio. Esta micropoluição é causada por pequenos resíduos que não são eliminados com um tratamento convencional. Seria necessário o uso de tecnologias de últera e nanofiltração para reter estas moléculas. A nanopartícula tem uma capacidade de absorção desses metais. Por ser muito pequeno, ele absorveria, né? Esse metal ali, ele se ligaria a esse metal e carrearia esse metal para dentro da célula. Então a gente quer ver, né? Depois de decorrer desse tempo, se isso realmente está acontecendo. As nanopartículas em menores concentrações causam um dano muito maior. Por quê? Porque elas têm capacidade de se absorver entre si também. Então elas não só absorvem com metal, mas entre si. Então quanto maior a concentração, o maior número de nanopartículas você vai ter, de nanomateriais, e elas podem se ligar umas às outras, impedindo que elas entrem nas células, porque dê o tamanho delas e alterar. Formam uns aglomerados, que a gente chama. Então isso a gente conseguiu ver. E estudar as consequências destas nanopartículas no ambiente é alvo de estudo do Laboratório de Citogenética e Mutagênese Ambiental. Sabemos que a ingestão de água com estes micropoluentes pode levar a doenças como câncer, distúrbios metabólicos, endócrinos e mutações no DNA. Então é mais alteração no material genético. Claro que essa alteração pode levar à morte a célula. Consequentemente, essa célula morta, se for em uma grande quantidade no indivíduo, pode vir a matar o indivíduo. Ou ela pode ocasionar transtornos na célula, e essa célula dá um input para divisões desenfreadas e promover tumores nos indivíduos. E daí câncer e etc. Acontece um desequilíbrio na célula que levam a danos ao DNA. E isso está bem explícito na literatura também, que os danos no DNA podem ocorrer por efeitos secundários, através de nanopartículas de dióxido de titano. Legenda Adriana Zanotto As pesquisas do Laboratório de Citogenética Animal e Mutagenes Ambiental constituem analisar como essas substâncias xenobióticas podem afetar o DNA dos organismos vivos. Na mutagenicidade, você quebra o DNA e visualiza. A genotoxicidade, você vai quebrar o DNA, mas às vezes existe o reparo do DNA. Então nós temos um sistema de reparo. E esse sistema de reparo faz com que às vezes a célula não morra. Por exemplo, naturalmente você tem um sistema de reparo. Então você toma sol, o sol bate e tal, e nem sempre, e você não vai desenvolver câncer com tanta facilidade. Porque existe um sistema natural nas células nossas que vai lá e refaz aquele pedacinho do DNA que quebrou, que sofreu algum problema. Em compensação, existem outros fatores que não impedem com que haja esse reparo. E aí leva à morte celular. Ano após ano, a ciência avança. Em tempos de tecnologia de ponta, novos elementos químicos passam a ser utilizados nas composições de materiais. A nanotecnologia surgiu em 2000 e é amplamente utilizada na indústria de modo geral. Uma dessas nanopartículas, o dióxido de titânio, é encontrada em tintas, protetores solares, cosméticos, materiais de construção. E a nanopartícula de dióxido de titânio é um, digamos assim, um contaminante, um xenobiótico novo nesse meio, né? Por quê? Porque antes já tinha os agrotóxicos, então a gente já fazia isso tudo com agrotóxicos, com metais, né? E a nanopartícula chegou, as nanopartículas, os nanomateriais, chegaram há pouco tempo. Porque é alta tecnologia. Então, eles estão utilizando materiais em pequena escala, nanomateriais, pra quê? Pra proporcionar um desenvolvimento maior, né? Tecnológico. Por exemplo, você vai comprar uma camiseta e essa camiseta te permite controlar o suor, né? Nessa camiseta tem nanopartícula de prata, que é bactericida. Então, eles, sabendo dessa propriedade do nanomaterial, aplicaram ela a uma peça do vestuário que traz algum benefício pra você. Acontece que quando você vai lavar essa camisa, por exemplo, esse material nanopartículado vai cair todo na água. E os peixes menores podem se alimentar de outros organismos que acumulam essas nanopartículas, esses nanomateriais. E os peixes maiores vão se alimentar desses peixes menores e assim sucessivamente. Então, o meu trabalho com a nanodióxido de titânio é bem específico. Eu injeto a nanodióxido de titânio no peixe, num peixe menor, um peixe que vai ser comida pra um peixe maior, que é, no caso, a traíra, que vai se alimentar desse peixe contaminado. Pesquisas apontam que a exposição ao dióxido de titânio pode trazer problemas no fígado e no sistema endócrino. Nós começamos com esse estudo em 2010 pra observar a toxicidade de nanopartículas em peixes, que são animais bem sensíveis pra observar a toxicidade. Então, no meu trabalho, eu utilizei a via de contaminação por injeção intraperitonial, que tem a vantagem de poder controlar qual exatamente a dose a ser utilizada. Então, nós fizemos com baixas doses, 5 nanogramas por grama do animal, por exemplo, e já observamos uma toxicidade, por exemplo, no cérebro. Então, é danos no DNA em tecido cerebral. E outras concentrações também, a gente observou danos no fígado, danos no DNA do fígado. A gente teve um grande efeito do chumbo, que já era esperado, porque o chumbo é uma substância neurotóxica, sabidamente neurotóxica. Então, a gente já mais ou menos esperava esse resultado. E algumas concentrações de nanopartícula com chumbo, principalmente em quantidades menores, têm apresentado também algumas alterações bem importantes no DNA desses peixes. O petróleo é um recurso básico de energia que sustenta as atuais atividades econômicas. No entanto, causa danos ambientais severos, principalmente no ambiente aquático. O petróleo é um composto que a gente só se preocupa na questão ambiental quando ocorrem aqueles vazamentos e tal. Diversos organismos são afetados, mas principalmente pelo óleo, que as aves não conseguem voar, enfim. Quando ocorrem esses derramamentos, a gente vê o óleo, mas existe uma parte que fica solubilizada na água. E quais os efeitos disso nos organismos? Depois o óleo é retirado e tal. Mas e depois? Quais as consequências? E será que os organismos conseguem se recuperar dessa exposição? Então, o meu trabalho avalia isso de um ponto de vista de citotoxidade, de toxidade celular, e no nível genético. Você está avaliando o material, você está danificando o material genético e se esses organismos podem reverter essa situação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu fiquei com essa parte enzimática mesmo, que são os biomarcadores bioquímicos que a gente vai analisar. O objetivo é ver como é que a gasolina está afetando essas que seriam sistemas de defesa do organismo e como a gente também está fazendo duas etapas de depuração, como que o organismo está conseguindo reagir no ambiente fora daquele contaminante. A gente vai fazer um estudo complementar agora, voltado à parte reprodutiva, uma vez que a gasolina, existem relatos na literatura que ela é desiguladora endócrina. Outro problema que enfrentamos no ambiente aquático é a contaminação pelos medicamentos. Hoje temos o uso indiscriminado de medicamentos como paracetamol e diclofenaco. Porém, o descarte inadequado ou ainda resíduos na urina vão para o esgoto e contaminam a água, podendo trazer riscos ao sistema endócrino. A maioria dessas substâncias são encontradas no ambiente, principalmente na água, em torno de microgramas por litro, nanogramas por litro. Isso é uma concentração muito baixa. Só que o que a gente tem visto em laboratório, a gente já tem estudos aqui de anti-inflamatórios, como o diclofenaco, que é bastante usado na população, paracetamol, adipirona. Então, anti-inflamatórios que são usados, analgésicos que são usados na população e que também vão através da urina das pessoas ou, às vezes, descarte na pia, errôneo, e vão cair na água. Então, esses poluentes são em baixas concentrações. A gente tem visto em laboratório que nessas concentrações a gente usa baixíssimas concentrações e ele desregula o sistema endócrino dos peixes. Como a população usa muito esses fármacos, inclusive sem receita médica, porque não é exigido, eles estão cada vez mais sendo encontrados nas águas. O tratamento de água, mesmo a água passando por vários processos químicos e tal, ele não elimina. Então, pequenos resíduos desses fármacos ficam na água. Nós percebemos que eles causam alguns problemas para a imunidade dos peixes. E esse peixe que a gente trabalha hoje em dia, ele é um peixe de consumo humano. Então, você começa a pensar em outras coisas, né? Como que o ser humano que consome esse peixe, o que ocorre no organismo, né? Eu trabalhei também com a fluoxetina, que é o princípio ativo do Prozac, que é um antidepressivo, e trabalhei com o etineoestradiol, que é o hormônio da pílula anticoncepcional, e, em concentrações muito baixas, ele produziu o hormônio feminino nos peixes machos. Como o ser humano está consumindo muito fármaco, ele, de alguma forma, acaba eliminando, via urina no esgoto e chega na água, né? E causa um problema para aquele ambiente que está ali. E causa um problema para aquele ambiente que está ali. Com a agressão ao ambiente aquático, a natureza responde de várias formas. Uma delas é com a produção de cianobactérias, mais conhecida como algas, que trazem riscos à saúde com toxinas que podem até afetar o cérebro. Vários países têm problemas com o boom das cianobactérias em reservatórios. Devido, então, ao aumento, principalmente, de nitrogênio e fósforo, ocorre a proliferação delas. E algumas dessas cianobactérias, elas têm a possibilidade de produzir essa toxina, que é conhecida como a cianotoxina. A gente tem diversos tipos. Nós temos dois tipos, né? Cianobactérias aqui da região metropolitana e mais a hepatotóxica, que estão dando problemas no fígado. Mas o que a gente está trabalhando é na região de Alagados, de Ponta Grossa. Então, ali faz o abastecimento para a cidade de Ponta Grossa. O que a gente já viu lá no reservatório de Alagados é a sactoxina, que ela é uma neurotoxina. Então, ela contamina a biota aquática e também ela pode vir a contaminar o ser humano. Se o ser humano ingerir essa água ou também ingerir os organismos aquáticos da região. Ela é bem potente, né? Ela pode matar o homem. Já teve episódios de morte aqui no Brasil com ela. E ali, ainda a gente está estudando o porquê que ela se desenvolve ali. No estudo de toxicologia, o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, foi um marco. Para denunciar a poluição ambiental provocada pelo uso indiscriminado de pesticidas nos campos americanos, ela realizou uma extensa pesquisa e lançou o livro falando sobre os efeitos dos agrotóxicos nos animais. O clamor que seguiu a sua publicação em 1962 forçou a proibição do DDT. Trouxe mudanças revolucionárias nas leis que dizem respeito ao nosso ar, terra e água. E foi determinante para o lançamento do movimento ambientalista. O Ciência de hoje encerra com um trecho da obra de Rachel. Temos permitido que as mencionadas substâncias químicas sejam usadas sem que haja investigação alguma, ou apenas uma investigação insuficiente, quanto aos seus efeitos sobre o solo, a água, sobre a vida dos animais silvestres e também sobre o próprio homem. As gerações futuras não perdoarão com toda probabilidade a nossa falta de prudente preocupação a respeito da integridade do mundo natural que sustenta a vida toda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto